Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Angela Nayar, a menina que foi descoberta recentemente e que promete ser uma das grandes cantoras de Arrocha daqui pra frente. Nós vamos falar mais sobre ela logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, às vezes nós passamos a vida toda falando que só queremos uma oportunidade para fazer acontecer. E quando essa oportunidade chegar, nós vamos abraçar. Mas será que quando essa oportunidade chegar, você vai estar preparado para aproveitá-la ou você vai deixar essa oportunidade passar? Nós sabemos que a oportunidade só acontece uma vez e quando ela acontece, nós temos que abraçar e abraçar daquele jeito e não deixar ela escapar pelo ralo. Eu estou falando mais especificamente de cantor. Você que tem o sonho de ser cantor, você que quer ser um cantor famoso, você que tanto almeja a ser e fala que quando tiver uma oportunidade, você vai abraçar. Mas será que quando essa oportunidade chegar para você, você vai ter todos os elementos para passar para as pessoas? Você vai ter um bom conteúdo para passar para os seus ouvintes? Você vai ter aquela música de qualidade para que as pessoas gostem cada dia mais do seu trabalho? Ou você vai ser aquele cantor de um sucesso que as pessoas vão ver e vão esquecer facilmente? E hoje nós vamos falar sobre Angela Nayara, a menina que foi descoberta recentemente no nosso Arrocha. Teve o vídeo compartilhado por diversas pessoas, diversos cantores, inclusive Thierry compartilhou o vídeo dela lá no seu perfil oficial. Eu trouxe esse vídeo aqui no canal e expliquei mais sobre ela aqui para vocês. Se você está chegando nesse vídeo e não viu o outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar o link aqui na descrição para você passar e poder conferir. E como eu estava falando, Angela Nayara foi descoberta recentemente e pelo que parece, ela está aproveitando muito essa oportunidade. Como vocês sabem, artista que surge na internet, ele tem que ser muito esperto, senão passa muito rápido. Mas se você não sabe de que é que eu estou falando, você que está boiando nesse assunto, eu vou deixar o vídeo de Angela Nayara aqui, o vídeo dela que viralizou e que ela ficou bastante conhecida. Vamos ver. Pois é, foi esse vídeo dela aí que viralizou e foi compartilhado por diversas pessoas. Até os sites de fofoca que não são acostumados a postar esse tipo de conteúdo, postaram coisas sobre Angela Nayara. Angela Nayara, uma ou duas ou três semanas atrás, ela era simples uma cantora sonhadora. E de repente, ela saiu do anonimato para ser uma das figuras mais conhecidas entre os cantores do gênero e aquelas pessoas que gostam muito do Arrocha e que acompanham. Com certeza, as pessoas que acompanham o Arrocha e gostam de ficar sempre por dentro das novidades, ela sabe quem é Angela Nayara. Se você não sabia, você está conhecendo aqui nesse exato momento. E por que eu estou falando que Angela Nayara está aproveitando esse momento dela? Por que eu estou falando isso? Você vai saber aqui agora. Mas antes de eu mostrar aqui para você, eu gostaria de falar aqui para você que assiste o canal Emerson Islay e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nesse canal, você fica sabendo de tudo o que acontece dentro do Arrocha e dentro da Arrochadeira. Então, para você não perder nada, seria muito bom que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho de notificações. Porque se você está com o sino de notificações, toda hora que eu postar vídeo, você vai ser notificado. E muitas das vezes, o YouTube também não está recomendando meus vídeos para vocês. Então, seria muito bom que sempre, sempre, vocês viessem aqui porque sempre tem vídeo novo aqui no canal. E como eu estava falando anteriormente, Angela Nayara foi uma menina muito empreendedora. Já que ela viu que ela estava sendo bastante conhecida. Antes ela não tinha nem 5 mil seguidores. Rapidamente, ela foi logo para 60 mil seguidores. E hoje, se eu não me engano, ela está com 64 mil seguidores. Já que ela viu que ela estava assim, de certa maneira, pegando um pouco de fama, ela pensou, eu vou aproveitar esse momento para mim não ser mais um desses cantores que surgem aí e caem no anonimato. E o que foi que ela fez? Ela hoje assinou um contrato com a KFP Produções. Se eu não me engano, é a KFP mesmo Produções, que é uma das principais produtoras de Sergi. Para vocês terem noção, a KFP Produtora, lá eles gravam a Asas Morena, Cheyenne Novaes, Ana Catarina e agora a recém-chegada Angela Nayara. Em breve tem CD dela em todas as plataformas para vocês poderem ouvir. E outra grande novidade para vocês que começaram a acompanhar ela. Não só o CD dela está vindo por aí, mas também um videoclipe com a banda Asas Morenas. Uma das principais bandas de Sergipe e uma das bandas que tem mais história no nosso Arrocha. Eles deixaram um trechinho e eu vou mostrar aqui para vocês. Pois é, como vocês viram aí, eu, Emerson Weasley, já estou esperando aqui ansiosamente para ver esse feat que com certeza vai revolucionar o nosso Arrocha. Angela Nayara tem tudo aí para ser uma das novas revelações do nosso gênero. E como eu estava falando anteriormente, ela com certeza está aproveitando e aproveitou esse momento. Em vez de ela estar lá sentada no sofá, nossa, eu quero gravar um CD, eu tenho que gravar alguma coisa. Não, ela não ficou lá pensando. Ela foi e correu atrás de seus objetivos. E quem luta e quem corre atrás tem sempre uma grande facilidade de conseguir as coisas. Eu costumo dizer que você que corre atrás de seus objetivos, você tem 90% de chance de conseguir. Por quê? Porque você está correndo atrás. E quando você corre atrás daquilo que você tanto almeja, com certeza você vai conseguir facilmente. Aí eu pergunto a você que tem o sonho de ser cantor, você que fica correndo atrás direto, não, eu quero ser um cantor. O que é que você está fazendo para você realizar o seu sonho? Você é um daqueles que só fica no celular, lá no WhatsApp, postando no status, nossa, aquelas mensagens bonitas, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas se você só coloca aquilo no status do WhatsApp, mas você não está correndo atrás, cara, para com isso. Em vez de você estar lá, colocando no status do WhatsApp aquelas mensagens bonitas, que às vezes aquelas mensagens fazem muito efeito, que a gente gostamos muito de ver. Mas nós sabemos que não só a mensagem vai te fazer crescer. Você tem que ir atrás, você tem que lutar, você tem que persistir. Eu costumo dizer também outra coisa. Se você fazer uma coisa 50 milhões de vezes, você, entre esses 50 milhões, você vai acertar uma vez. Então nunca desiste da primeira. Se você tentar uma, duas, três, quatro, cinco, um milhão de vezes, você, dentre essas milhões de coisas, você vai acertar uma. Então não fique aí parado, só pedindo do céu, corra atrás. Deus dá força, mas você que corre atrás de seus objetivos. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, e eu espero você no próximo.